Fala minha galera concurseira, seja bem-vindo ao canal Dicas do Tomazetto, obrigado por você estar aqui hoje, mais um vídeo, mais um conteúdo, espero de coração que eu possa ajudar todos vocês e para quem me conhece, meu nome é Diego Tomazetto, analista administrativo de autarquia federal, aprovado em primeiro lugar no concurso que eu fiz, tenho cinco dígitos de reuminação e outras duas aprovações com posterior nomeação em primeiros lugares, além de nomeações que a gente vem acumulando ao longo da nossa carreira aqui como concurseiro, tá legal? Galerinha, se você quiser saber um pouco mais sobre a minha história, está aqui na descrição do YouTube um vídeo de 8 ou 8 minutos e meio, grave aqui na minha casa, né, conversamos bastante, foi muito motivador, né, o conteúdo produzido, então se você tiver interesse, tem aqui na descrição do vídeo esse material, tá legal? Galerinha, gostou desse vídeo? Deixa aqui seu joinha, se inscreva no canal, mais de 6 mil inscritos, obrigado pela sua audiência, obrigado por poder proporcionar compartilhamento do meu conteúdo com amigos, colegas, concurseiros, se você puder fazer isso com esse vídeo, também o faça, esse vídeo serve para qualquer concurseiro, tá legal? Então, galera, estamos juntos, ative o sininho para receber novas notificações e novos conteúdos inteiramente grátis, 0800, todo dia tem vídeo aqui no canal, salvo alguma grande excepcionalidade, tá bom? Galerinha, sem perder muito tempo, vamos ao que interessa e vamos ao conteúdo que você está esperando, tá? O que que acontece? Estamos gravando esse vídeo no dia 2 de janeiro de 2023, ano novo, né, você foi aí, fez a sua reza, né, fez as suas promessas, né, fez aí o seu caminho aí para o ano de 2023, sonhando, acreditando que vai ser melhor e vai ser, não só em relação a prosperidade, a vitória, saúde, para você e para a sua família, já de antemão desejo tudo de bom na sua vida, beleza? Então, galera, o que que acontece? Quando a gente começa um ano, a gente tem essa expectativa de você ter novos resultados, né, coisas novas na sua vida, né, conquistas, enfim. Então, galera, o que que acontece? O grande foco quando a gente vai pensar em estudar para o ano que está começando, né, para que você consiga realmente chegar no seu objetivo, ele, na verdade, você vai acabar fazendo esse tipo de trabalho dividido em dois. Primeira coisa que você precisa fazer agora, diagnóstico do que que aconteceu em 2022, tá? Por que que em 2022 você não conseguiu atingir os seus objetivos, tá? Eu elenquei uma série de possíveis status que podem ter acontecido com você. Primeira coisa, ah, Diego, eu não passei em 2022 porque eu não estudei. Aí, às vezes, é o seguinte, né, o cara não estudou porque ele é iniciante, está começando agora, decidiu que vale a pena estudar para concurso, tá ruim a iniciativa privada, o cara veio para tentar uma vaga pública, tá? Ou, então, né, aquela pessoa que realmente fala, fala que vai estudar e não estuda, tá? Então, esse tipo de coisa a gente precisa entender o que que aconteceu. Se você é iniciante, beleza, mas, beleza, eu sou iniciante, mas você está fazendo a vida de casa? Você está cumprindo com o que a gente fala aqui toda hora? Galera, tudo de graça, tudo de graça, tá? Então, assim, isso é feito, que, assim, tudo que a gente coloca aqui como orientação, eu tenho vídeo aqui para concurseiros iniciantes, você já começou a colocar isso em prática? Precisa ir para ontem, tá legal? Porque esse ano de 2023 vai trazer uma série de oportunidades, tá bom? Se você não está estudando no famoso português de sacanagem, né, então, meu amigo, você precisa realmente rever os seus conceitos para que você consiga realmente mudar a sua vida. E não tem jeito, não adianta dizer que vai estudar, tem que fazer o negócio acontecer, tá legal? Então, precisa botar a mão na massa, não tem jeito, tá? Tem outras pessoas que vão dizer assim, ah, Diego, eu não passei porque eu não tinha planejamento. Beleza, galera, olha, né, deem uma olhada aqui no canal quantos vídeos de planejamento que vocês têm. São planejamentos simples, objetivos, tá? Arrozinho, feijão, não precisa mais do que isso. Ah, tem gente que faz aquele negócio, aquele, coisa cheia de figura, um PDF lindo. Meu amigo, não precisa. O que precisa é você colocar o X no lugar certo e você fazer uma boa redação discursiva, se tiver discursiva no teu concurso, tá legal? E é isso, não tem segredo, tem que fazer, né, aquele beabazão, tá? Enfim, pensa nisso, galera. Então, assim, eu não tenho planejamento. Aqui tem um monte de vídeo, né, que a gente trabalha com planejamento. E se não tiver, você me avisa, coloca aqui nos comentários do YouTube. Ah, Diego, eu queria fazer o concurso tal, 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 só que não tem nenhum planejamento, nenhum direcionamento. Você me fala que eu passo pra você. Ou, de repente, você não achou o vídeo que você quer aqui no canal, você manda uma mensagem pra mim que eu te respondo com o vídeo, bem tranquilo. Só peço pra que você, né, faça essa demanda, né, apresente essa demanda pra poder te ajudar. Aqui o foco é ajudar vocês, tá legal? Lógico, galera, ah, eu preciso de uma orientação, de um direcionamento mais individualizado. Aí, meu amigo, é o seguinte, tem o Instagram aqui embaixo, você vai entrar em contato comigo, mentoria, personalizada, custo-benefício baixo, não tem nada em grupo, tem nada gravado, é tudo comigo, não terceirizou nada, dá um trabalho, vocês não têm ideia, mas dá um resultado muito legal e isso me deixa muito feliz. Não é só questão do ganho financeiro, é questão social também. Vocês vão perceber que os preços são super acessíveis. Se você tiver interesse, entra em contato comigo, manda uma mensagem no meu Instagram. Assim como correção de discursivas, mesma coisa. Tanto com aquela correção básica, você manda discursiva, eu te respondo, ou então, né, com aquela discursiva que a gente faz uma mentoria de discursivos, tá muito legal. O pessoal manda três, quatro textos, e aí, durante uma hora, a gente conversa, né, enfim, a gente consegue tirar dúvidas na hora, o pessoal entende como é que funciona, argumentação, a gente fala de tudo, galera. Até separação de sílabas a gente mexe. Até a questão do rabisco, né, quando você faz, a gente é chato nesse sentido de apontar falhas para que você possa melhorar o seu texto, tá bom, galera? Então, se você tiver interesse, entra em contato comigo, aqui, tranquilo? Galera, eu também deixo aqui na descrição do vídeo algumas indicações de materiais. Eu não vendo material, eu indico, tá legal? Eu não tenho material, eu não produzo material, pelo menos por enquanto, tá? Então, se você tiver interesse, eu deixo aqui algumas indicações. Esse início de ano está tendo, a gente está tendo uma série de promoções, o GRAM, vídeo-aulas ótimo, direção, direção, está com preço maravilhoso, os PDFs são ótimos, tá, galera? E a gente também acaba indicando, por maneira, por questões tradicionais, o material de estratégia. Apesar que, né, eu tenho visto aí que os preços, eles não são tão convidativos quanto os dois primeiros. Então, eu deixo algumas indicações aqui, você vai lá, dá uma olhadinha e aí verifica o que fica melhor para você. Mas precisa de material, tá, galera? Esse, inclusive, é o nosso próximo tópico aqui. Cara, se você não tiver o material para estudo, fica complicado. Ah, Diego, mas eu uso YouTube, não sei o quê. É legal, mas assim, galera, para concurso de alto nível, um curso que paga bem, que tem uma demanda grande de candidatos, YouTube, sinceramente, não resolve. Você tem que ter uma espinha dorsal, um cursinho para te ajudar. Qual cursinho você vai escolher? Verifica direitinho o que fica melhor para você. Como eu falei, né, um tem mais foco em vídeo-aula, o outro tem mais foco em PDF. Vê o que fica melhor para você e também dentro do teu bolso, né, porque você tem custo para isso. Então, precisa de um material, por isso que eu indico, tá, é importante, tá, esse direcionamento para vocês. Ah, esqueci, galera, aqui na descrição do vídeo também tem o link do nosso Telegram, tá legal? Tem quase 550 pessoas na nossa comunidade, está muito bacana. Convido você também a fazer presença lá no nosso grupo, também totalmente gratuito. Fica aqui o meu convite, tá? Galerinha, outra coisa, né, como eu falei para vocês, ah, eu não estudei porque eu sou iniciante, eu não estudei porque eu fiquei de sacanagem. Cara, a gente precisa combater a procrastinação. Como é que você vai ter algum resultado procrastinando, né? Como é que você vai ter um resultado em 2023 se as suas atitudes são as mesmas, né? Galera, atitudes iguais, resultados iguais. Não tem jeito, tá legal? Galera, precisa fazer alguma coisa diferente. 10 minutos a mais, 15 minutos a mais, acordar um pouco mais cedo, dormir um pouco mais cedo. Eu sei que você precisa dormir, você tem toda aquela questão, né, enfim, de saúde, que a gente até falou um pouco sobre isso hoje. Mas, galera, tem que fazer algo diferente, né? Estudar um pouquinho mais na hora do almoço, estudar no transporte público, você está indo e voltando para casa, né? Ligar a televisão, ao invés de você ficar vendo televisão, vendo novela, vendo algum programa que você gosta, acho que, cara, bota no YouTube para você ver um vídeo, né, do concurso que você quer, precisa fazer alguma coisa a mais, galera. Senão, não vai conseguir o resultado, não adianta. Tem muita gente boa fazendo concurso. Não adianta, outra coisa que o pessoal fala muito, ah, vou fazer para fazer esse concurso. Não adianta, não resolve. Galera, o concurseiro é profissional, o cara estuda focado, estuda de maneira planejada, como a gente fala aqui no canal. Não adianta você fazer para fazer concurso. Eu vejo várias pessoas, inclusive até na mentoria. É, vou fazer esse concurso aqui para ver qual é que é, beleza. Mas, sim, não vai dar resultado, dificilmente, né? Lógico, você faz um por fazer e o outro você está focado. Beleza, show de bola. Aí, perfeito, tá? Agora, fazer por fazer, ah, vai lá fazer a prova. É melhor nem ir, cara. Fica na sua casa, não vai gastar dinheiro, né, com deslocamento, de repente com uma viagem. Não compensa. Por mais que você já tenha pago a taxa de inscrição, tá legal? Outra coisa, galera, outro status que o pessoal fala muito é essa questão de conciliar edital. Cara, não compensa conciliar edital. Por quê? Meu amigo, se você vai fazer um concurso, a mensagem de um concurso muito iguais, muito iguais mesmo, tá? Tipo assim, ah, vou fazer contador 3, 4, 5 editais. Tudo bem. Vou fazer para procurador 2, 3, 4 editais. Beleza, tá? Mas assim, se for uma coisa diferente que tem a mudar 3, 4 matérias, não compensa conciliar. Compensa sim. Foco nesse e eu vou fazer outras 2, 3 provas. Beleza, tranquilo. Mas foca nesse aqui. Com o que você tiver nesse concurso, você faz outros 2, 3. Não adianta juntar, né? Aí você tem, sei lá, um concurso que você tem 10 matérias para estudar. Já é um número relativamente grande a depender da quantidade de itens dentro de cada matéria. Meu amigo, se você pegar essas 10 e virar 14, 15, vai ficar maluco. Aí, detalhe, você não vai conseguir estudar na plenitude para um edital e o seu concorrente que está especializado naquele edital vai com certeza ficar melhor do que você se vocês estão aí na teoria em mesmo nível, tá legal? Então, pensa sobre isso, galera. Não adianta conciliar edital. Ah, Diego, eu vou fazer, por exemplo, eu recebi até uma mensagem de uma aluna minha. Ah, eu vou fazer prova em janeiro e daqui 3 meses tem outra. Tudo bem, acaba o processo agora em janeiro, finalizou 3 meses para outra. Dá para estudar. Ah, não sei se vai ser na plenitude, mas assim, é o que tem. Não adianta ficar misturando. Ah, estou pensando nesse edital. Faça primeiro a sua prova. No dia seguinte, dá uma olhada no edital. Foi exatamente isso que aconteceu comigo, galera. Quando eu passei no Conselho Federal de Química, o edital foi publicado sexta-feira. Domingo era a prova do TCDF. Você sabe o que eu fiz com o edital do Conselho, que estava aqui? Deixei aqui do lado e falei, campeão, fica aqui. Não estou nem olhando. Fica aqui que eu vou fazer a prova do TCDF. Depois, eu volto. Dito e feito, galera, eu fiz a prova do TCDF. Voltando no caminho, né? Prova, local de prova até o aeroporto. Aí eu comecei a pensar no CFQ. Baixei o edital, vi uma apresentação da oportunidade. Aí sim, entendeu? Não desfoca, não adianta. Não vai dar certo. Você vai estar se enganando, tá legal? E se você está desfocando porque você não está acreditando no concurso que você se inscreveu, é porque alguma coisa está errada. Você não conseguiu cumprir o seu objetivo de fechar o edital, fazer divisões, planos de estudos, simulados, enfim. Então, alguma coisa aconteceu e você precisa diagnosticar isso. Tanto você, né? Por conta, como também aqui na mentoria a gente faz esse tipo de trabalho, tá bom? Galera, outros pontos interessantes. Ah, passei e fiz o mínimo. Passei no CR e fiquei lá atrás. Galera, não dá, não rola, entendeu? Passar, fazer o mínimo, não rola. Quantas vezes você escutou eu falar que, ah, não, você tem que fazer tanto o mínimo. Eu nunca falei isso aqui no meu canal. Por quê? Porque não adianta. Isso aí não significa nada. Você foi aprovado. Beleza. Meu amigo, importante. Lógico, ser aprovado é legal. Mas o importante, campeão, é o quê? O faz-me rir. Não adianta nada, né? Ser aprovado não paga as contas da tua casa. Você entendeu? Então, tem que realmente ficar bem acima da média, tá legal? E outras situações também que acontecem são de pessoas que têm um bom cadastro de reserva, passei bem, tipo, ah, sei lá, 20 vagas, eu fiquei ali em trigésimo, uma boa colocação. Ou então, você também em 2022, você foi nomeado e agora quer outro concurso. Pô, maravilhoso. Você tem que seguir a sua escadinha rumo à sua aprovação em concurso que você realmente deseja. Então, galera, o que você precisa para 2023? Eu separei 13 tópicos de maneira muito sucinta e bem objetivo que eu vou falar aqui para vocês. Primeira coisa, como eu falei lá atrás, tem que ter um bom material, galera. Segunda coisa que a gente faz aqui no canal de maneira geral e na mentoria, eu faço isso de maneira individualizada. Tem que ter plano de estudos, quantos anos você vai estudar, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, revisão, discursiva, tempo para assinuado, tem que ter, não adianta. Esse é o segundo ponto. Terceiro ponto, galera, metas. Ah, eu fiz meu plano de estudo, agora quais são as metas? O que eu vou ver hoje, o que eu vou ver amanhã, o que eu vou ver depois de amanhã, em quanto tempo eu fecho o edital, tá legal? Separa os conteúdos, né? Ah, a Raciocinológica tem 10 tops, como que eu vou ver esses 10 tops? Ah, eu vou ver duas essa semana, dois por semana. Então, em 5 semanas eu mato o Raciocinológico, por exemplo, tem que ter as metas. Não adianta, isso na mentoria a gente faz bastante e você também precisa fazer, tá legal? Galera, outro ponto, pega o edital e você precisa vencer ele. Não só vencê-lo, né, fechar o edital, como fazer com profundidade. Não adianta só vencer, tem que fazer o aprofundamento, tá legal? Fazer com que a sua espinha dorsal seja forte. Não adianta só fechar o edital, não resolve, tá legal? Galera, pensamento positivo, é possível, é só você fazer, é acontecer, entendeu? Eu sei que é complicado, eu sei que é difícil, pra mim também foi. Pra mim sempre vai ser difícil passar em concorso, pra você também vai ser. Mas a gente tem que ter pensamento positivo, saber que é possível, saber que a gente vai conseguir chegar lá. Galera, eu não sou ninguém, eu não tenho diferença pra você. A diferença é que de repente a gente pegou um atalhozinho aqui, entendeu? Estudou do jeito que deveria estudar, estudou por mais tempo, mas eu sou normal, galera, ó. Carne e osso, não tem diferença não. Há um ano atrás eu não tinha nem canal, tava começando ainda, pelo amor de Deus. Tá legal? Há um ano e meio atrás, eu tava desesperado atrás de concurso. Você entendeu? Então a gente não é diferente não, é porque, né, a gente vai conseguindo, fazendo as conquistas aqui e ali, e você vai conseguir também. Pensamento positivo. Galera, não desistir. Ah, recovei uma, duas, três, quatro, cinco. Galera, 2021, eu fiz o TCR, eu era o meu sonho, eu não tive nenhuma discursiva corrigida. Eu fiz o TCDF também, não passei, entendeu? Fiz o TCR da Amazonas, passei, mas ainda não fui chamado. O quarto concurso de 2021, eu fui chamado. Você vê, passei pro meu lugar. Então assim, tem que fazer. E o quinto, que eu falei aqui um pouco, em algum momento aqui no canal, foi o concurso da Apex, eu fui chamado agora. Tá legal? Tudo bem que a remunição é menor do que eu tenho, eu não aceitei a nomeação. Mas fiz o quinto concurso, tive a segunda nomeação, entendeu? Os últimos concursos foram os concursos que eu consegui a nomeação. Então você também pode conseguir. É ter paciência, aceitar o processo, fazer a coisa como tem que ser feita. Beleza? Galerinha, outro ponto. Como eu falei, não conciliar editais. Pega um, faz, e os outros, você vai com o que você tem de conhecimento. Aumentar o número de matérias não rola. Fica muito complicado. Só se você tiver muito avançado, aí tem um concurso, tem uma, duas matérias a mais. E tudo bem, que foi o que aconteceu comigo. CFQ e TCE do Amazonas. Eu tinha realmente uma diferença de pelo menos umas três matérias, mas como eu estava em nível muito avançado, tanto em área de controle como área administrativa, dava para fazer conciliação. Mas assim, ainda desse jeito, galera, eu considero que a minha tática foi extremamente arriscada. Tudo bem que deu certo. Mas hoje, fazendo uma análise, foi arriscada, mas eu precisava arriscar. Eu estava realmente numa situação que valia a pena fazer as duas provas. Eu estava realmente assinando embaixo o meu risco para fazer as duas provas, e graças a Deus eu consegui. Mas em outras oportunidades, isso não aconteceu. Na defensoria, tinha a prova de técnico e analista. A analista estava muito bizarra. O técnico estava mais tranquilo. Fui somado de técnico, deixei a analista. Eu nem me inscrevi para a analista. O que aconteceu? Eu passei em técnico em meu lugar na defensoria, teve gente que fez as duas provas e ficou sete em uma, sexta em outra. Não foi nomeado em nenhum dos dois carros. Então, você precisa ter esse feeling. Especialmente focado em, em regra geral, não conciliar de tal. E estudar por você e por quem você gosta. Você estuda por você, mas tem quem gosta. Olha aqui. Vou mostrar aqui para vocês. Ai, que maravilha. Eu estudo por ele, eu estudo por ela. Você tem que pensar nisso. Coloca umas fotinhas aqui no seu quarto. Que fica uma coisa legal, entendeu? Que você mostra para você que você tem que fazer o seu, mas a tua família, os entes queridos e quem te apoia, está lá junto com você, direto ou indiretamente. Tá legal? Galerinha, outra coisa. Superar limites, como eu falei. Estudar mais 10, 15 minutos faz diferença. Uma semana, 10 minutos todos os dias, dá uma hora a mais de estudo. Faz a conta. Uma hora e 10, na verdade. 70 minutos. É bom, ruim ou excelente. Entendeu? Galerinha, esqueça a nota de corte. Esqueça o papo de concurseiro. É, não, tem que te dar 10 horas. Não pediu. Para com esse negócio. Faz o seu. Nota de corte não te interessa. Nota de corte é depois do concurso. Ah, quando eu tirei, meu concorrente tirou. Depois. Você não sabe como é que é a prova. Você viu em fácil, difícil. Ah, mas é a mesma banca. Mesmo assim, pode vir uma prova bizarra. Fala sério. Toda hora acontece isso. Esquece esse negócio. Não adianta. Qual é a nota de corte do concurso que você vai fazer? A melhor que você puder naquele momento. Depois você vê o que vai acontecer contigo. Beleza? E só para finalizar, galerinha. Três palavras fundamentais. Consistência. Regularidade. Fazer todo dia a mesma coisa. E persistência. Não desiste. Se você não desistir, você vai conseguir chegar no seu objetivo. Tá bom, galera? Vou finalizar por aqui. Para o vídeo não ficar muito longo. Acho que eu consegui passar o recado. Como se aprovar em 2023. É isso. Não tem segredo. Não tem atalho. Não tem caminho mais fácil. Não existe. É sentar a bunda na cadeira. Pegar seu material. Fazer o que tem que ser feito. De acordo com tudo que a gente falou aqui. Tudo de bom para você. Feliz 2023. Tamo junto. Um abraço. Valeu. Fui.